Sementinhas de rosa, margaridas também Espalhei no jardim e cuidei muito bem Um dia tão lindo, em sonhos de flor De margaridas e rosas, o jardim se enfeitou Nesta festa tão linda, vamos todos dançar Passarinhos, borboletas, de mãos dadas a festejar Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar, meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Respondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim A princesa encantada tá chegando Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado Meu amor, meu amor Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Fez você pra mim Fez você pra mim É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Minha menina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Me ensinar a aprender Você é como a lua Ai, eu amo você Eu amo você Eu amo você Criança Criança Cheia de alegria É, eu amo você Os teus dias Os teus dias na terra Contarão Com as bênçãos O Senhor Nem um dia Nem um dia Sequer Te faltará O mais perfeito E puro amor Criança Criança Cheia de alegria És bem-vinda Entre nós Amada és Herança Herança Do autor da vida Da diva De Deus Linda Que o Senhor Te abençoe Te guarde Respondeça O seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia Sobre ti Levante o rosto Que o Senhor Te abençoe Te guarde Respondeça O seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia Sobre ti Levante o rosto E te dê a paz 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 Que o Senhor Te abençoe Resplandeça Resplandeça O seu rosto Resplandeça O seu rosto Sobre ti Criança Criança Cheia de alegria E te dê a paz